Gripe. Gripe. Esse ensinamento de Mejo Samu, que fala sobre gripe, isso é preciosíssimo. Esse ensinamento deveria ser... Bom, aqui é, né? Quando a pessoa vem para receber o recalho, acho que um dos primeiros que a gente fala é esse. Já ensinar, pelo menos membro, né? Frequentador, mas difícil, aos poucos a gente vai falando um pouquinho. Mas para se tornar membro da igreja, para seguir melhor o ensinamento, esse que fala da gripe, primeiro, base. Base. Não adianta explicar o que é sono, o que é o mundo espiritual, os antepassados, não sei o quê, e não falar isso. Porque a pessoa vai, faz oração para antepassado, dedica, faz tudo. Mas quando pega uma gripe, toma remédio. Porque ninguém explicou. Ninguém explicou. Esse ensinamento é... muito tempo ficou como escondido. Escondido, né? Mas era do dia, não tem como esconder nada. Esse tudo é revelado. Meshussama revelou tudo. Meshussama revelou tudo. Revelou tudo. A gente pode pensar assim, puxa, mas é... Eu poderia falar assim, não, é no curso, para receber o Ricardo, ou mesmo aqui nas palestras, não pode falar desse livro. Vamos falar só sobre sabedoria, só sobre agricultura, só sobre arte, só sobre a prática do bem, sobre o sono, sobre o mundo espiritual, sobre os antepassados. Sobre doença não vamos falar. Porque falando sobre doenças, talvez as pessoas não entendam e vão embora. Mas eu acredito que esse seria o maior erro da minha parte fazer isso. Porque estaria subtraindo a única maneira que o ser humano tem de mudar a vida e de se tornar feliz. Através de todas as outras formas é impossível. Se não souber isso, que está nesse livro, não tem como mudar a vida. Impossível. Porque o nível espiritual da pessoa não melhora. Cabeça não melhora, pensamento não melhora, sentimento sempre negativo, espírito primordial sempre fraquinho, secundário forte, não consegue controlar os impulsos, as palavras, nada. Porque, simplesmente, quando fica doente, não sabe o que Meshussama explicou sobre doença e aí impede a doença de seguir o curso natural dela. toxina que ia ser eliminada e não sai. Remédio impede qualquer tipo de tratamento impede a saída da toxina. Então, a pessoa não se eleva. Porque toxina, na verdade, é nuvem espiritual materializada no nosso corpo material. E, estando com o espírito nublado, ele não consegue subir. Para ele subir, precisa leveza. leveza é eliminar a nuvem que deixa pesado. Eliminar toxina no corpo. Além disso, de não eliminar porque tomou remédio, remédio é toxina. Você colocou mais, então, além de não subir, ainda cai. aí dedica, dedica, não sei o que, mas essa parte não faz. Aí sobe, um pouco sobe. Mas aí purifica. Vem doença. Quando vem doença, toma remédio, cai de novo. Então, não evolui. Não consegue se tornar uma pessoa verdadeiramente feliz. Fica patinando. Não sai do lugar. Sobe um pouquinho, cai. Sobe um pouquinho, cai. E não adianta. Passa 20, 30 anos, a pessoa é membro, dedica, faz tudo. Não melhora. Nada. Muitas vezes, ainda piora. Piora. A pessoa fica mais negativa, mais infeliz, mais pobre, mais doente. Piora. Não melhora. alguma coisa está errada. Algum ponto está fora do que Mishu Sama ensinou. ontem estava dando aula no WhatsApp. Uma senhora deu um testemunho tão bonito. Ela não estava bom, casamento, tudo, mas ela falou, quer saber, eu vou dedicar. e assim, meio que deixou o marido, ela sabia que o marido já estava meio com outra, toda noite trabalhando, esquisito, aí ela falou, não vem mais para casa, dormi, nem nada, deve ter outra. E falou, quer saber, eu vou dedicar. E ficou dedicando, 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 dedicando. Foi afastando, 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 uma hora o marido veio e falou, olha, eu arrumei outra, vou sair e tal, mas eu vou ajudar. E ficou assim, uma coisa leve. Não ficou uma coisa pesada, aquela separação, eu te odeio, eu quero que você morra, não sei o que, não. Ficou como, tipo, até uma amizade, ela sente gratidão porque tem filhos, com ele, então sente gratidão por ele, gratidão. Ele também trata bem tudo, colabora, faz o que é possível, e ela está feliz, dedicando. Dedicando. O importante é buscar, em primeiro lugar, a felicidade. Tem muita pessoa que quer que o marido, que a esposa, que os filhos, dediquem. Querendo, querendo, querendo. E aí, às vezes, a pessoa quer tanto que esquece ela mesma de dedicar. Se quer, deixa, não quer, quer. Vai você. é você que quer, então dedica a você. O outro não quer, deixa, entrega na mão de Deus. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, deixa. A pessoa viver como ela quer. Não pode interferir, né? Livrar arbítrio das pessoas. Deixa. Ah, mas é contra, ele não deixa eu. Ah, briga comigo, não sei o que, tal. Você tem muita impureza. Por isso que está sofrendo, não? Sofrendo. Sofrimento é para eliminar impureza. Só que de uma outra maneira, não é através de doença, é através de problema, de conflito. pode ser problema mental, pode ser pobreza, pode ser infortúnio, né? Qualquer coisa que faz a gente sofrer, faz a gente sofrer, na verdade é bom. Porque eliminando a nuvem espiritual. Mas só é bom se você tiver esse entendimento. Se você tiver aceitação. Aí, porque se você não entende, não aceita, você tenta impedir de todo jeito. aquele problema de acontecer. Fica ali querendo resolver, 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 não sai do lugar. Tem que deixar, o Sama sempre fala, entrega na mão de Deus. A gente estudou bastante sobre relacionamento, não? Essa segunda que teve agora e segunda passada, não, domingo agora e domingo passado, segundo é hoje. A maioria dos casos, o Mesh Sama não falava assim, ah, é melhor não separar, ou é melhor separar. Ele não falava nada disso. Ele falava, dedica, acumula a virtude, se, quando no caso o marido saia de casa, se ele tiver que voltar e ficar bem, ele vai acontecer. Entrega na mão de Deus. se ele for embora, ele vai embora. Ou seja, nem Mesh Sama não se mentia. Interessante, não é? Ele não falava, não, você tem que ficar casado. Não. Nunca, nenhuma orientação ele falava isso. mas se tem pessoa que fica falando para o outro, não, você tem que ficar, você tem que ficar, você tem que, não pode, não pode, é pecado, Deus uniu, o homem não pode separar, nem separar e nem unir. Nenhum, nem outro. Esse é trabalho de Deus. Deus é o Bolsonaro, ele que une, mas você vê que também separa, entra ele, separa, não tem problema. assim mesmo. Interessante isso, viu? Mas o ser humano quer interferir em tudo, não? Quer interferir no processo natural de todas as coisas. A pessoa vem receber de orelha, está com gripe, fala, não, se eu estou tomando remédio não está melhorando, aí eu estou vindo receber de orelha, olha, começou a melhorar, mas eu ainda estou tomando o remédio. Aí você fala, então, se você parar de tomar o remédio, vai melhorar mais rápido do que o remédio que está impedindo tal, tal, tal. Se a pessoa fala, ah, não, isso eu não consigo, você ficar insistindo, está errado. A pessoa quer tomar remédio, toma remédio. Não entendeu, não entendeu. não adianta querer forçar alguém entender aquilo que ela não entende. Mas não é porque não entende que tem que ficar sem dizer nada. porque tem gente que você vai falar e vai entender, ah, nossa, é mesmo, vou fazer isso. Aí tem a própria comprovação, ela mesmo, aí ela passa a acreditar de verdade porque ela mesmo está passando pela situação. Aí ela vai entender de verdade o ensinamento. isso que é importante, não é? Tá bom? Hoje, quem quiser, hoje tem aula pelo, de novo, pelo WhatsApp. Não sei o que que é o assunto, mas tem. 19 horas. Tem um grupo que chama Kyudoshin do WhatsApp. Kyudoshin quer dizer espírito de busca, né? Tem muitas pessoas que tem esse espírito de querer aprofundar, de saber mais, de querer entender, de querer saber, né? Então, tem bastante gente participando, aprendendo muito. A gente vê pelo que as pessoas relatam durante a aula. Porque não é como aqui, por exemplo, é só eu falando, ou mesmo quando é transmitida aquela aula de amanhã, né? Terça-feira, só eu falando. Mas essa não, essa no fim da aula, sempre as pessoas podem perguntar, como chamada de voz, né? 20, 30 pessoas perguntando, ministro, tal, ou explicando alguma coisa que aconteceu na vida dela, tal. Muitas pessoas estão, assim, gostando muito, agradecendo muito, gostando muito, porque várias pessoas relatando que a vida delas está mudando através dessas aulas, né? e não é aula só com o ministro Márcio, tem outros, outros, que dão aula também, outros dias, né? De várias vertentes, né? Tem de várias igrejas, então é interessante, muito interessante, né? tem pessoa que está ficando toda confusa, porque, porque um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, Aí, às vezes, a pessoa fica meio perdida, mas é assim mesmo, faz parte, uma hora você encontra aquele que você sentiu uma afinidade maior, é aquele que você escuta, né? Enquanto não acha, vai procurando, não tem problema, uma hora vai encontrar, tá bom? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.